A gente deve tudo a ele, ele é o melhor, e é isso, o choro escorreu. Cada um poderia seguir o teu caminho. Lá em casa não tem mais espaço, mas eu vou achar um lugarzinho que é um troféu especial. Ó, para com isso aí, vamos fazer por aí. Ó, minha Sandy! É, vai dar problema isso aí pra você ainda. Não, minha Sandy! Vai dar muito problema. Tô falando assim, do técnico mais chetado desse cara. Mas não, ele sabe que é carinhoso, cara. É porque você gosta muito dele, né? Nada, nada. Ele começou que nem o Guanais, né, bicho? É. E hoje o Guanais tá trabalhando com a gente aqui. Mostra o Guanais de volta aí pra quem tá trabalhando aqui. Ó, o Guanais, ele não tá cortando o cabelo justamente pra você parar e pegar o pé dele. Pra você parar de chamar ele de Guanais. Mas ele tá com a gente aqui, ele tá com a gente aqui. Seguinte, eu falo que a Semana do Atlético é de Libertadores. A delegação do Furacão, inclusive, já está na Bolívia. É isso aí. E adivinha quem foi o cara mais assediado na saída do Atlético aqui do Brasil? De Lázaro. É claro, né? Tiago Nunes. Chá de Coca, né? Mais de uma tonelada de equipamentos. Esse é o peso que o Atlético levou pra Bolívia. Em busca da classificação na Libertadores, o time vai embalado como líder do Grupo G. E no aeroporto, contou com o apoio de duas torcedoras que ficaram a tarde toda esperando os jogadores. E quem que você quer ver especificamente? O Jonathan, Bruno Guimarães, Senna Lodi. Tem o Tiago Nunes também, né? É. A gente tá louca pra ver. Ainda não deu pra agradecer por ele ter permanecido no Atlético? Ainda não. Vamos agradecer hoje. Vamos agradecer. E hashtag ele ficou, graças a Deus. E quando a delegação rubro-negra chegou, os jogadores andando pelo saguão e de repente, lá estavam a Ana Júlia e a Gisele atrás de fotos e autógrafos. Não dá pra faltar ninguém na lista da tietagem. E quando o Tiago Nunes apareceu, aí foi loucura. O técnico, é claro, atendeu as meninas e todos que estavam afim de uma foto. Mas nos deu o recado. Ô, para com isso aí, vamos fazer vontade. Chega nada. Olha como a Ana Júlia ficou feliz. A gente deve tudo a ele. Ele é o melhor. E é isso. O choro escorreu. Tietagem à parte, vamos às notícias. Tiago Heleno e Lúcio Gonçalves não viajaram com o time. Paulo André e Léo Cittadini devem ser os titulares contra o Wilsterman. A campanha do Atlético até agora na Libertadores tem 100% de aproveitamento em três partidas em casa. Mas fora de casa, o único jogo, o time foi derrotado pelo Tolima lá na Colômbia. Para enfrentar o Jorge Wilsterman na Bolívia, a expectativa é trazer no retorno a classificação garantida, sabendo que lá vão encontrar um clube em crise. Após derrota em casa no campeonato local, o Wilsterman demitiu o técnico espanhol Miguel Ángel Portugal. No Twitter, o treinador afirmou que vinha recebendo ameaças e por isso entrou em acordo para deixar o time. Lanterna da chave, o Jorge Wilsterman tem dois jogos em casa para ainda sonhar com a classificação. Mas do lado rubro-negro, o fato novo do rival não assusta o time, nem diminuiu a empolgação dos torcedores. O seguinte, dá licença um pouquinho aqui, deixa eu falar com a Tayla aqui, oi Tayla, bom dia. Você está no sufoco? Está precisando de grana? Está com muita conta para pagar? Quem está precisando de grana está com a Tayla então, né? Isso, isso mesmo. Se você está precisando de dinheiro, contrate o empréstimo consignado com o Paranabanco. E aí, dinheiro na mão, na palma da mão, rapidinho. Qualquer pessoa pode fazer? Se você é aposentado ou pensionista do INSS, servidor público federal ou do exército, você pode fazer o empréstimo sim com o Paranabanco. Você pode fazer, além de tudo isso, o empréstimo sem sair de casa. Você pode fazer, ligar no 0800 721 6060, contratar pela internet, você pode escolher como fazer. Ligue agora mesmo para o 0800 721 6060, contrate e saia com o dinheiro na mão, na hora. Exatamente, ó, www.empréstimo.paranabanco.b.br. Você entra lá no site, pode fazer até uma simulação, né? Faz uma simulação. Não é mesmo? E já pode ligar, já pode ir direto a uma de nossas lojas, que você sai com o dinheiro na mão. Com a Tayla e com o Paranabanco é assim, ó, dinheiro na palma da mão. Obrigado, bom dia, Tayla. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Bom, ó, daqui a pouco tem notícias do Coritiba, direto da redação, porque tem jogador importante deixando coxa. É, depois do intervalo a gente vai mostrar o pacotão de reforços também que o Paraná vai receber do Atlético. A gente volta já. Quem que tá na redação, Lício? Quem que tá ali? Hein? É muito rápido essas letras. É muito rápido a vinheta. Tem que ser agilizado. Pois é. E a gente volta com notícias ao vivo aqui no Show de Bola. Vamos falar do Coritiba? Vamos lá, né? Hoje tá perdendo um dos seus... Você viu quem tá aqui? Vai, vai. Quer me atrapalhar? Fala com ele, então. Então, é o seguinte, eu quero dizer aos telespectadores que o De Lázaro não está na Bolívia, mas ele está na altitude, porque ele tá a dois degraus de escada em cima aqui na TV. Então, ali, dois não, né? Vale, né? Uns 20, pelo menos, né? Como é que tá o ar aí? É difícil de respirar em cima, De Lázaro, e na redação? É, ó, tô passando mal, ó. É? Ai, meu Deus. Tá, vamos falar do que interessa? Que o Coritiba tá perdendo um dos seus principais titulares, e o De Lázaro, que tá apurando isso, vai trazer pra gente essa informação. Fala aí, De Lázaro. Não vai incomodar os casos da redação ali. Olha, Kelly, bom dia pra você, Kelly, Mauro, ET, um abraço a todos que acompanham o programa. Bom dia. Pois é, o volante João Vitor, de 30 anos, um dos jogadores mais experientes e um dos mais regulares do Coritiba nessa temporada de 2019, está definitivamente fora do clube. O caso é meio complicado, mas é o seguinte, João Vitor tinha um salário de 100 mil reais por mês, que era dividido entre o Coritiba e entre a Ponte Preta. Só que a Ponte Preta não estava cumprindo a parte dela, vinha atrasando esse salário. Daí o cara entrou na justiça e ganhou a liberação do contrato na justiça. Sentou com o Coritiba para tentar uma composição, já que o Corcho também não tava afim de pagar esse salário inteiro, sozinho, de 100 mil reais. Só que as partes não chegaram ao acordo e o João Vitor foi embora, está fora dos planos, não faz mais parte do elenco do Coritiba. O Corcho, que está na última semana de preparação para estreia na Série B, estreia na próxima segunda-feira em casa contra a Ponte Preta, e o técnico Humberto Louser já sabe que não pode contar com alguns jogadores importantes. Um deles, o Meia Giovani. Ele se machucou na semifinal da taça Dirceu Krieger contra o Londrina, uma lesão muscular. Ainda não está recuperado, não vem treinando nos últimos dias e dificilmente terá condições de atuar. Outros nomes, como o meio atacante Juan Alano e também o atacante Vanderlei, que fez o gol da classificação do Coritiba para a decisão da taça Dirceu Krieger, também estão no departamento médico e fica essa expectativa até segunda-feira para saber se terão condições ou não de reforçar o Corcho nessa estreia da Série B contra a Ponte Preta. Portanto, jogo no Conto Pereira na próxima segunda-feira. Voltamos aos estúdios. Desça aí, Delasa, desça aqui no estúdio aqui para me botar um papo aí, vem. Não, ele vai continuar lá trabalhando. Está apurando as informações, cara. Aqui também tem computador, desça aí, tem o Wi-Fi aqui embaixo. Tá bom, vem, vem. Vamos ver se ele vai atender a teu pedido aí, tá? Vem aqui, Delasa, vem aqui, cara. Tá, posso continuar? Tá, mas eu quero ouvir. Hoje tem noite decisiva na Libertadores. O Grêmio precisa vencer, né? O Libertado Paraguai, se quiser continuar aí e avançar para as oitavas de final. É verdade. O melhor técnico da América de 2017, o Renato Gaúcho, garante, o Grêmio classifica. É Libertadores, gente. Gol do Libertadores! É, estamos aqui, tinha uma oportunidade, e a gente espera fazer um grande jogo. Vamos, pô, vamos, vamos! Pai nosso time do céu, santificado seja o vosso nome, venha, venha... É, pode voltar, pode voltar aqui, pode voltar aqui. É problema ao vivo, é assim mesmo, né? Deu um probleminha no VT, mas lembrando, o Grêmio precisa vencer, jogar contra o Libertado no Paraguai. O Libertado, que é o líder, com 12 pontos. O Grêmio tem dois pontos a menos que o próximo ali, o segundo colocado, que é a Universidade Católica. E aí, uma vitória hoje é importante. Se perder, ó, babar o Juvenal. Agora, Kelly Pedrita, tem recado aí? É isso aí, aqui, ó, tem um recado pra você, gente, dos chips do Correio. Agora, Correio Celular tem planos ilimitados que cabem no seu bolso. Você pode falar à vontade pra qualquer operadora, BDD, e navegar o mês todo na internet, sem aquele corte chato no fim da franquia. E mais, todos os planos dos Correios Celular vêm com WhatsApp grátis, incluindo ligações, e ainda você pode acumular tudo que você não usou de internet de minutos pro mês seguinte. Muito legal, olha aí. Correio Celular agora é ilimitado. É o primeiro ilimitado de verdade do Brasil. Aqui o cliente fala o quanto quiser, manda SMS à vontade e tem internet o mês todo. Porque diferente do que você vê por aí, aqui a gente não corta a internet no fim da franquia. Isso é pré-ilimitado de verdade. E os benefícios não param por aí. Nos Correios Celular você acumula tudo aquilo que não usou pro mês seguinte. E tudo isso conta com a maior cobertura 4G do Brasil. E planos a partir de R$ 40,00. Vão a uma agência dos Correios e comprem já o chip amarelinho. Correios, o chip amarelinho, o chip. É isso aí, Ete. Ó, você encontra o chip dos Correios Celular em todas as agências de Correios do Brasil. Ou se você preferir pela internet, é só acessar correiocelular.com.br. Então leve já o seu número pra, ó, chip amarelinho, Correios Celular. Isso aí, gente, deixa eu botar um chip então no meu celular aí, vou comprar no Correio e vou usar ele. Tá bom. Muito bem, então. Muito bem, muito bem. Agora para o Paraná, o Paraná será reforçado pelo Atlético pra disputa da Série B. É isso mesmo. O Tricolor vai receber cinco jogadores do elenco de aspirantes do Furacão, sendo que a maioria participou aí do bicampeonato do Atlético no Campeonato Paranaense. Cadê o De Nazareth? Chama ele aqui e quero falar com ele. O título de bicampeão paranaense é o ponto final para alguns jogadores no Atlético. O Bergson, por exemplo, escrito na Libertadores, mas não relacionado para nenhum jogo da competição internacional. As opções lá são poucas no ataque e mesmo assim eu não tive oportunidade, mas como eu falei, eu sempre fiz o meu melhor, sempre dei o meu máximo aqui. O destino mais provável do Bergson é o Ceará. Agora, nem o técnico Rafael Guanais sabe exatamente o futuro dele no Furacão. Sou funcionário do clube, estou à disposição do clube. O nosso Câmara! Tenho muitos planos aqui no Atlético em relação aos jogadores, em relação a contribuições. Quero saber também quais são os planos da diretoria em relação ao futuro. Então, tudo isso agora terminando o estadual, essa semana a gente vai conseguir fazer esse planejamento e tenho certeza que nós vamos fazer escolhas com sabedoria. Em uma parceria com o Paraná, cinco nomes se apresentam hoje ao tricolor por empréstimo. O zagueiro Éder, os meias Matheus Anjos e João Pedro, o atacante Bruno Rodrigues e o goleiro Lucas Macanhã. Este último nem estava inscrito no estadual. Outros reservas do time campeão devem ir para jogar a Série C no Juventude do Rio Grande do Sul. Já o volante Eric, o zagueiro Lucas Alter e o lateral Kelvin devem ser integrados ao time principal. São jogadores de qualidade, jogadores que fazem parte de um projeto institucional. A presença do Bruno, do Léo, falam isso por si. A gente tem monitorado sempre, jogadores muito tempo treinados conosco, já viajaram conosco, por jogos da Libertadores, viajaram conosco por Guarulhos, jogaram. Minha paquita! Então todos têm espaço, eles vão ter que merecer no dia a dia de treino. E meu papel é não atrapalhá-los muito, é oportunizar que eles joguem e a gente vai ter jogos suficientes para isso. Entre os jogadores que deixam o Atlético depois do bicampeonato paranaense, o caso que mais chama a atenção é do meia marquinho. Ele foi camisa 10, capitão, líder e decisivo para o título. Mas, mesmo assim, ficou sabendo que estava fora dos planos na reta final do campeonato. Vou dizer que não foi fácil, cara, porque se eu não tivesse uma família tão forte e tão amável, e se eu não tivesse um treinador, que nem o Rafael, e um time igual esse que eu tenho aqui, cara, eu não tinha virado não, porque... Ele virou o quê? Eles me apoiaram no momento mais difícil que eu tive, principalmente o pessoal da fisioterapia quando eu cheguei. E depois quando deixaram de fazer esse campeonato paranaense. Então, foi tudo uma mescla e Deus sempre me coloca as pessoas certas na hora certa. Então, eu só tenho a agradecer. Amém. Coube ao técnico Rafael Guanais administrar os últimos dias de muitos no Rubro Negro, sem perder o foco na taça. A gente tinha uma data para terminar, dia 21. Então, o nosso câmera... Entendeu e comprou essa ideia de a gente esgotar todas as nossas forças e energias até dia 21. O que acontecesse depois do dia 21, aí, pertencia a Deus e cada um poderia seguir o teu caminho. Missão cumprida. Por mais que vão embora do Atlético, nomes como Bergson e Marquinho, por exemplo, deixaram suas marcas na 25ª Conquista Estadual do Furacão. Cadê o Guanais? Cara, você está muito chato, mano. Não, é pouco. Chato, não. Depois do nosso canal no YouTube, a galera fica sentando ali em você e você não gosta. É. Para de falar, mas é do ET. Oi, Guanais. Ah, não, não tenho nada a ver. Agora, ET, lembra que a gente já prometeu uma matéria do Grêmio? Exatamente. Vamos ver agora? Vamos ver agora. A matéria está que nem o time. O Grêmio campeão gaúcho. Agora tem uma pedreira pela frente. É Libertadores, gente. E na Libertadores, o Grêmio não vai bem, não. E tem pela frente o líder, Libertar, no Paraguai. Time que já venceu o Grêmio em Porto Alegre e está invicto na fase de grupos. A gente tem um adversário que já está classificado. É a melhor campanha da Libertadores, se eu não me engano, em geral. Segunda melhor campanha, Matheus. Atrás apenas do Cruzeiro do Grupo B, que tem só um gol de saldo a mais. O Renato dá total tranquilidade para a gente. Ele fala que o nosso grupo está acostumado com decisões e é verdade. Renato Gaúcho, o marrento que você já conhece, não é não? Ou eu falo, vocês falam. Renato Gaúcho, que garante a vaga. O Grêmio vai classificar. O Grêmio vai classificar porque o Grêmio depende de si próprio. Eu confio bastante no meu grupo. Falou o campeão e melhor técnico da América em 2017. Ô produção, ele recebeu esse troféu só ontem? É o troféu de melhor treinador da América de 2017. E é mesmo. Recebeu ontem da Comebol, que serve então de motivação, já que o momento do time dele na liberta é delicado. O Grêmio tem quatro pontos, dois a menos que o segundo colocado, Universidade Católica. Então, o time precisa vencer o líder libertar no Paraguai. O troféu pode ser a inspiração para a arrancada do Grêmio. E esse troféu aí tem um lugar especial, Renato? Eu tô pensando, nessa eu tô quebrando a minha cabeça. Lá em casa não tem mais espaço. Mas eu vou achar um lugarzinho que é um troféu especial. É, eu vou falar um lugar bom para você pôr esse troféu aí, Renato. Ô, 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 ô. Ó, ó. Muitas duplas fizeram história, né? Debete, Romário, Pelé, Garrincha. Só para dar um exemplo, né? Paulo Baire. Paulo Baire e Bio do Curitiba. Bobão. Ó, agora tem outra dupla que tá dando o que falar. É Tintas Virgínia e Souvenir. Uma dupla que não se cansa de marcar gols quando o assunto é cliente feliz. Conheça a tinta Piso Souvenir, que é uma tinta de altíssima resistência, excelente cobertura e grande durabilidade. Perfeita para pintura e repintura de pisos cimentados, pisos cerâmicos, áreas de lazer, quadra de esporte. Calçadas e garagens. Quem trabalha com pintura já sabe da qualidade. E você pode confirmar em sua reforma ou sua construção, com certeza, é um golaço. Tintas Virgínia possui mais de 25 anos de história. Passe na loja mais próxima de você e marque uma pintura de gol aí na sua casa ou no seu trabalho. Virgínia, especialista em tintas. E deu uma pincelada. Aqui a gente usa no estacionamento, no chão, as tintas Virgínia ali, ó. É. Tá tudo bonito. Ah, é verdade. Viu só que bonitinho ali? As listas, tudo certinho. Agora é o seguinte, quem tá bom, tá pegado, é o Tribuna da Massa. Sempre. Sempre com notícias quentes. Nada é forte. Aqui a pegada é forte. Aqui não brinca não. Bacana. O sistema é bruto. Opa. Valeu. Valeu, Passa. Bom programa. Valeu. Tchau, ET. Acabou a brincadeira, hein, gente. Agora é... Acabou. Agora o pau tora mesmo. É. É esse jeito. Valeu. E quando eu falo que o sistema é bruto, porque o Tribuna da Massa não perdoa, nós vamos pra cima. Nós gostamos de esclarecer os fatos.